Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Missões no Leste Europeu. Meu nome é Letícia Tavares e nós moramos aqui num pequeno país aqui no Leste Europeu que se chama Eslovênia. E como eu já compartilhei com vocês, faço fronteira com a Croácia, com a Áustria, com a Itália e com a Hungria. E hoje eu tenho um convidado mais especial de todos, o amor da minha vida, o meu marido, com quem eu tenho compartilhado esses 13 anos de missões aqui na Eslovênia. Seja bem-vindo a mais um podcast. Amor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui nesse podcast, abençoado. E tu é a mulher da minha vida, te amo muito. Nós temos compartilhado, né amor, esses 13 anos aqui, evangelizando. Nós sabemos que quem nos trouxe foi Deus. Na época, quando nós viemos pra cá, nós não tínhamos a noção da dimensão do que Deus queria nas nossas vidas e nem de como ele ia nos usar. É verdade, é verdade. Antes de vir pra Eslovênia, a gente estava no Chipre. E aí a gente ficou seis meses no Chipre e um dia Deus deu um sonho pra minha esposa, falando que chegou o tempo de a gente mudar de país, de ir para um lugar onde Deus ia fazer grandes coisas e ia alargar a nossa terra. Nós estávamos passando por um tempo bem delicado, né? Estávamos orando, nós tínhamos contrato de trabalho ainda por mais, quase três anos. Mas nós não estávamos felizes lá no Chipre. Estávamos fazendo a obra, não por uma imposição, por uma obrigação ou por entender o que estávamos fazendo. Na verdade, nós fazíamos aquilo naturalmente, né? Lá no Chipre, que é uma pequena ilha ali, a gente morou no lado da Grécia, uma ilha que se divide entre a Turquia e a Grécia. Nós estávamos ali fazendo realmente aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, compartilhar aquilo que Deus estava fazendo em nós. Nós estávamos naquele primeiro amor por Jesus e queríamos compartilhar com todo mundo a paixão que estávamos sentindo. E daí Deus nos enviou pra cá, né? Há quantos anos estamos aqui? Compartilha com o pessoal. A gente está aqui há mais de 13 anos. A gente chegou em janeiro, então, o ano que vem, em janeiro, vai completar 14 anos. E a gente nem sabia onde era a Eslovênia, né, amor? Quando falaram que a gente ia vir pra Eslovênia, a gente... Onde é que é isso? A gente foi na internet lá procurar a Eslovênia. E a gente entendeu que era antiga e o Bolsonaro. É, até no início eu até achei que era a Eslováquia, confundir Eslovênia com a Eslováquia. É verdade. E aqui estamos há quase 14 anos. Três dos nossos cinco filhos nasceram aqui. Nasceram. Quer dizer, nós multiplicamos aqui nessa terra. A gente está obedecendo a palavra de Deus. Multiplicamos a gente. Literalmente, literalmente. Obedecendo. Então, amor, compartilha com eles como é que nós chegamos aqui. Tá. Bom, como eu falei antes, a gente estava no Chipre. E a gente, quando recebeu Jesus Cristo nas nossas vidas, a gente teve essa missão, essa vontade de também compartilhar, da mesma maneira que nós recebemos a Jesus Cristo, a gente teve essa vontade de compartilhar Jesus Cristo para outras pessoas. Através da Bíblia e a gente, através dos cultos caseiros que a gente fazia, a gente começou a evangelizar, falar do amor de Jesus Cristo, a testemunhar aquilo que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. E no Chipre foi assim. E quando a gente teve a oportunidade de vir para a Eslovênia, a gente sabia que Deus tinha uma missão, tinha um chamado sobrenatural nas nossas vidas. E foi por causa disso que a gente veio. E como eu sempre falo, né? Eu sou jogador de futebol, mas eu sou mais um missionário de Deus do que um jogador de futebol. Eu sempre falo que Deus usa o futebol para a gente ter a provisão, para a gente ter o que comer, o que vestir, aonde morar. Mas o nosso chamado, a nossa visão é compartilhar o amor de Jesus Cristo. E é isso que a gente veio fazer aqui na Eslovênia. E quando nós chegamos aqui, nós quase não falávamos inglês. Nosso inglês era muito, muito curto, né? E nós entendemos que realmente o Senhor estava nos enviando. Nós já tínhamos morado na Malásia, já tínhamos morado no Chipre. E nesses dois lugares nós não tínhamos esse entendimento. Nós estávamos indo trabalhar. 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 E nós iríamos cumprir o contrato de trabalho, iríamos voltar para o Brasil e continuar nossas vidas. Quando nós nos mudamos para cá, agora que eu estava falando, eu estava lembrando, que nós começamos a compartilhar a palavra de Deus. Eu me lembro que nós fazíamos os primeiros encontros em um apartamento bem pequeno que nós morávamos. Eu estava... Poucas pessoas, uma família pequena. Pouco dinheiro, poucas pessoas, pouco conhecimento, pouco inglês. E eu estava grávida do nosso terceiro filho. E eu na ânsia de querer ensinar as pessoas aquilo que o Senhor estava nos ensinando, e daí já estava falando até sobre o meu chamado e o meu ministério. É claro que eu não tinha noção nenhuma disso naquela época. Eu me lembro que eu fazia apostilas, tu lembra? Sim. Que eu comprava, imprimia, eu traduzia no Google, porque como eu não conseguia falar bem inglês, ou quase nada de inglês, e também não escrevia, então eu digitava tudo o que eu queria ensinar, ia para o Google, traduzia tudo, montava um texto, e entregava para as pessoas, e fazia apostila para as pessoas que estavam lá na minha casa. E assim o primeiro grupo se formou, né? E ali já estava falando do teu ministério e do meu ministério, do teu chamado e do meu chamado, e como Deus ia nos usar. E hoje a gente olha para casa e a gente consegue identificar isso, né? Sim, é muito claro hoje, né? A gente sabe que para entender o chamado, a missão leva um tempo. E eu me lembro também que a gente começou com uma pessoa, né? Uma pessoa, o primeiro foi um brasileiro. É, um brasileiro, ele também era jogador de futebol, e a gente se encontrou, a gente se encontrou no jogo, né? Vou falar essa história para o pessoal. Isso, isso, é legal essa história. Eu estava no jogo, né? Eu jogava, eu jogo no Marlboro, né? E ele jogava no outro time da Slovenia, E aí tinha uma falta, estava 0x0 o jogo, tinha uma falta e eu orando, Deus, por favor, abençoe o nosso jogador que ia bater a falta para que o gol saia, por favor, Deus, abençoe ele, ajude ele. E aí o outro brasileiro, no outro lado, Deus, que não seja igual, tira a bola do gol. Eu olhei para ele, Irmão, tu é crente? Dele, é, mais ou menos. Sou meio desviado. Daí eu falei, ó, eu sou crente, depois do jogo vamos se encontrar e tal. Aí depois a gente se encontrou, e aí eu falei para ele que a gente podia estudar a Bíblia junto. E assim começou na nossa cozinha. Estou fazendo muita comida boa. Muita comida. Comida. Alimentando a galera fisicamente e espiritualmente. Olha, é uma das estratégias do reino de Deus. Aqui na Eslovênia funciona perfeitamente. É, convidaram as pessoas para fazer um lanchinho, ou almoçar, ou jantar, o pessoal vem, não tem erro. Não tem erro. E lá a gente começou a falar do evangelho, do amor de Deus, e assim a gente começou. E depois ele convidou outras pessoas, outras pessoas convidaram outras pessoas, aí a gente já estava com, já bastante... Tem gente na nossa sala, a gente tinha um compromisso, a gente andava junto. Foi muito bom aquele tempo. Foi, foi muito bom. Foi os dois primeiros anos nossos, assim, foram assim, né? Aqui foram assim. Então, o que nós queremos passar para vocês? Que nós não sabíamos inglês, mas nós queríamos ser obedientes, fiéis àquilo que o Senhor estava fazendo. Nós tínhamos muita gratidão, porque nós reconhecíamos o lugar de onde o Senhor tinha nos tirado. E nós sabíamos quem nós éramos sem Jesus e no que estávamos sendo transformados com Jesus. E nós realmente levamos muito a sério aquilo. Ninguém nos impôs. Nós sabíamos que nós demos a Bíblia e entendemos que nós deveríamos fazer aquilo. E na nossa sala, na nossa casa, sem falar bem inglês, sem escrever inglês, nós começamos a evangelizar. E esse grupo foi se formando. E há quanto tempo atrás a gente... Três. Não. A igreja foi fundada há dez anos. Há dez anos. Há dez anos atrás, daí nós fundamos a igreja. A igreja num lugar já separado. Um lugar que não era a nossa casa. É, é. Então, foi assim, gente. Nós ficamos três anos, então, na nossa casa. A igreja estava se formando. Nós não éramos pastores. Não éramos pastores. A gente foi, no Chipre, consagrados missionários. Isso, fomos consagrados missionários do Chipre. Missionários, foi um casal de pastores brasileiros que viviam na Itália. Eles nos consagraram missionários. E a gente veio pra cá e começamos a falar. E por quê? Eu queria compartilhar com vocês também o seguinte. Como eu, no futebol, a gente sabe que é um mundo à parte, eu levei muitas pessoas para o caminho errado. Para um caminho de perdição. Aí, quando aceitei Jesus Cristo, eu falei pra Deus, Deus, todas as pessoas que eu levei para o caminho errado, agora eu quero levar muito mais pessoas para o caminho de Deus, para o caminho da salvação, para o caminho da vida eterna. Então, todo mundo que passava pelas nossas vidas, aonde quer que a gente ia, a gente fazia reunião nas casas. reunião em casa mesmo sem tendo a noção, não sabendo sobre muitas coisas da Bíblia. Quase nada nós sabíamos. E quando eu olho as pregações, as mensagens que a gente fazia, organizava na época, era guiada pelo Espírito Santo. Foi tudo muito sobrenatural. Eu me lembro que um dia eu perguntei para o pastor, pastor, lá de Porto Alegre, na nossa igreja, que a gente frequentava. Igreja Batista Brasa. Pastor, como é que eu prego? Me ensina? O que que eu... Meu filho, Deus te abençoe. Ora e vai. Ora. Convida algum outro jogador que sabe pregar. E aí vocês vão pregando. Então, a nossa vida, né, graças a Deus, a gente sempre teve um compromisso e um amor por Deus, pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mudou as nossas vidas. E foi assim, orando, a gente recebendo essa palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, vamos contextualizar para o pessoal entender. Então, nós chegamos aqui, depois da... A gente saiu da Malásia para o Chipre, passamos um tempo no Brasil e viemos para cá. Não, não. Saímos da Malásia, fomos para o Brasil, fomos para o Chipre e viemos para cá. Aqui, nós estávamos... Nós nos convertemos na Malásia, tínhamos reuniões caseiras, fomos para o Chipre, fizemos a mesma coisa. No Brasil, nós congregamos e participamos de reuniões caseiras e aqui nós viemos e fomos reproduzir aquilo que nós estávamos vendo e vivendo. A gente foi com o Sagrado Missionário, lá no Chipre. No Chipre. A gente veio para cá. Aí, a gente, no apartamento, tinha um grupo pequeno aí que ficou grávida de gêmeas. Aí, o apartamento era pequeno. Daí, estávamos indo para o quarto e quinto filhos. É. Aí, o apartamento ficou pequeno e a gente... E tu, amor, a gente precisa de uma casa maior, um apartamento maior. É. E aí, glória a Deus... Não, foi muito lindo isso. A gente encontrou uma casa e essa casa tinha um espaço, um porão grande. Enorme. Onde a gente começou a fazer as nossas reuniões. Organizadamente daí, né? Já era quase um culto. É, porque antigamente era a gente sentada na cozinha, a gente sentada no chão, a gente em cima da mesa. Era uma grande família, quase uma bagunça aquilo, né? E daí, nós começamos a organizar melhor o trabalho, mas sempre grato pelo Espírito Santo de Deus. É, sempre grato. Porque o que nos trouxe até aqui? Foi nós decidirmos ser fiéis naquilo que nós aprendíamos. Às vezes, hoje eu vejo que nós não precisávamos ter cometido tantos erros, mas no zelo que nós tínhamos, no medo de pecar, no medo de errar, nós excedemos algumas coisas, porque nos faltava conhecimento. Mas nisso tudo, o Senhor foi muito bom. Faltou conhecimento, mas a gente sempre quis que o reino de Deus... E não tinha desculpa, né, amor? Não, não tinha desculpa. Tinha que fazer, tinha que fazer. E sempre, sempre fomos muito excelentes. Se é pra fazer jejum, a gente jejuava, a gente convidava todo mundo, vamos fazer todo mundo uma noite de vigília, a gente tinha oração, vigília toda noite. E era monte. O pessoal era monte. Descia, subia, subia, descia monte. E fugimos as águas. A Eslovenha toda nós ungíamos. Isso antes de começar o grupo em casa. A gente estava participando de um grupo e o Senhor colocou no nosso coração que nós devíamos ir ao redor da Eslovênia, ungindo determinados lugares e ungindo as águas, pra que as águas que não tivessem vida, que nós fôssemos profetizar que essas águas amargas, então, recebessem a vida, né? Três dias a gente ficou viajando de carro. Três dias fazendo isso. A gente pegou óleo e colocou naquelas burrificadoras, né? É, é. E aí a gente ungia as águas. Aí depois, nessa casa, no porão, aí ficou pequeno o lugar. Ficou pequeno de novo. Aí veio o nosso pastor de Portugal e falou, olha, está muito pequeno, está na hora da gente alugar um espaço pra igreja se encontrar. Porque a igreja não é parede. igreja são pessoas. E aí chegou o momento. Exato. E aqui tem uma foto, o Edwin colocou. Esse foi o primeiro espaço. Não, esse já é o segundo espaço. Se tu tiver, Edwin, o lugar do primeiro espaço, por favor. Então, nós alugamos esse espaço, que era um espaço bem pequeno, pra começar a ter mais ordem, mais decência. Nós queríamos começar um louvor, nós queríamos começar um grupo pras crianças. E, na verdade, os únicos convertidos deste grupo todo que estava nascendo era eu e meu marido. E nós éramos novos convertidos. Nós tínhamos três, quatro, cinco anos de convertidos só, né? E daí começamos a orar e ensinar o pessoal a ungir lugares, a orar pelos lugares, a decretar, a profetizar, a submonte. Todo o grupo que fazia isso com nós, eles não sabiam nada disso. Nós também quase não sabíamos, né? Mas não andava fazendo o que o Espírito Santo de Deus não andava fazendo. Escutava o que os outros falavam, sabia que esse era o caminho. Estava estudando, estudando, estudando e estávamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou. Inclusive, quando nós abrimos aqui o espaço, nós não éramos pastores. Nós éramos só o líder de grupo. Que o nosso pastor tínhamos comissionado como líderes de grupo. Nós fomos ungidos pastores quando inauguramos o local. Na inauguração. Na inauguração, é. No dia que a gente abriu o local, ele falou, olha, porque ele falou, É, aqui, ó. Então, as fotos do dia que nós... É, da inauguração. Exatamente. Acho que é. Não, não é ainda, não. É. Essa foto do meio, aqui, ainda é no primeiro lugar. Não é da inauguração, mas é do primeiro lugar. Então, o nosso pastor falou, vocês já têm a unção pastoral, vocês já têm o chamado, eu só vou confirmar aquilo que Deus já deu pra vocês. Então, ele viu que como a gente já tinha vinte e poucas pessoas na nossa casa, que a gente já estava liderando... Veja bem, nós estamos falando do leste europeu. Um país que é não alcançado pelo evangelho, que tem menos de um por cento de evangelhos, quer dizer, menos de um por cento dessa população está com o nome escrito no livro da vida. É por isso que nós estamos aqui pra te sensibilizar a orar e a enviar missionários preparados pra nos ajudar nessa grande colheita dos últimos dias que nós estamos ansiosos pra ver essa nação vivendo, né? Então, naquele dia, ele falou, então, eu só preciso confirmar aquilo que Deus já está fazendo, já está agindo na vida de vocês. Então, na inauguração, ele nos consagrou pastores. Algo que eu nunca tinha sonhado, algo que eu nunca tinha imaginado, algo que eu achei que eu nunca fosse ser preparada pra isso, algo que eu achei que eu nunca fosse conseguir fazer. Hoje, eu funciono mais como aquela que ensina como mestre do que realmente como pastora, mas o nosso pastor entendeu que estava na hora de nos separar pro ministério eclesiástico, né? E nos ungir, nos consagrar, porque nós estávamos cuidando daquelas pessoas, ensinando aquelas pessoas, alimentando aquelas pessoas, batizando aquelas pessoas, casando aquelas pessoas, né? Porque... Muitos casamentos. Muitos casamentos aqui, tem um monte de gente que a gente casou. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui nessa foto, por exemplo, nenhuma conhecia Jesus. Todas elas escutaram o farol de Jesus e receberam Jesus nos seus corações através das nossas vidas. E a nossa missão, né? Sempre foi... A gente quer ganhar os eslovenos para Jesus Cristo. A gente não veio aqui formar uma igreja brasileira, uma igreja de latinos-americanos aqui na eslovena. A gente quer que os eslovenos conheçam a Jesus Cristo, porque não é fácil. Eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem Jesus Cristo. As pessoas falam quem é Jesus Cristo? E isso, pra nós, chega até a ser uma agressão, porque no Brasil todo mundo conhece a história de Jesus Cristo. Todo mundo já viu uma Bíblia, né? Ou sabe orar. Tem muita gente que nunca orou. Eles não sabem orar. Eles não sabem o que é. E na eslovena não tem materiais evangélicos. Não tem... CD, DVD. Então, esse é o nosso maior desafio. Como é evangelizar? Como é falar de Deus aqui? Quando eu cheguei aqui, Deus colocou no nosso coração que no momento que eu estava fazendo um gol, no momento que eu fazia os gols, era o momento onde as câmeras da Eslovênia toda, quando o jogo é passado na televisão, onde o momento que mais aparece é esse momento. Deus me mandou colocar numa camisa escrito Iesos Iepot, que em português significa Jesus é o caminho. Então, no momento que eu fazia o gol, a câmera e toda a Eslovênia via aquela... a minha celebração e a minha celebração era essa. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Então, as pessoas começaram de alguma forma a entender, saber quem é Jesus Cristo. Elas começaram... Primeiro assim, primeiro, elas achavam tudo muito estranho e ridicularizavam. depois porque o Marco se firmou como jogador, se tornou goleador, Deus abençoou muito ele como jogador aqui nessa nação, era o capitão do time por causa da autoridade natural que Deus colocou na vida dele para as coisas naturais. As pessoas começaram a escutar e a repetir. Está aqui, a torcida organizada com uma bandeira com o rosto dele, com o uniforme, uma homenagem, uma coroa. O rei Marcos estava aí. Então, Deus entregou muita autoridade e daí as pessoas já não debochavam e rejeitavam. Elas já começaram a brincar com aquilo quando nos cumprimentavam na rua, principalmente meu marido, ele dizia, ah, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. E durou algum tempo aquilo, né, que brincavam com nós, passavam por nós e diziam, ah, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Hoje nós estamos vivendo outra fase da nossa vida aqui, onde as pessoas sabem que nós temos igreja, que nós somos pastores, que nós vivemos para o evangelho e que isso é sério nas nossas vidas. Nós não somos aventureiros, nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui para tirar nada das pessoas, mas nós estamos aqui realmente decididos a trazer o reino de Deus para a Eslovênia. Amor, qual foi para ti a maior diferença entre fazer igreja aqui e fazer igreja no Brasil? Ou qual é a maior dificuldade de evangelizar aqui que nós não temos no Brasil? Como eu já comentei, no Brasil todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo já foi numa igreja, a maioria das pessoas, porque em cada rua com certeza tem uma igreja. Aqui na Eslovênia o maior desafio foi esse, falar de Jesus Cristo, isso significa ter um relacionamento muito íntimo com as pessoas, a gente teve que mostrar para as pessoas que Jesus Cristo pode mudar a vida, que Jesus Cristo é o filho de Deus, o gênito de Deus, que através de um relacionamento, através de comer, de passar junto, de ligar, de ir no momento onde as pessoas mais precisavam, foi essa é uma das diferenças, mostrar que Jesus Cristo é Jesus Cristo. Como é que tu provas que Jesus Cristo é Jesus Cristo? No Brasil todo mundo sabe. As pessoas às vezes, tá, Jesus Cristo Jesus Cristo é aquele cara que viveu na Etiópia ou aquele cara que viveu na Índia, então são várias fantasias, várias histórias que as pessoas creem aqui como se fossem verdades a respeito da palavra de Deus e pouquíssimo conhecimento bíblico. Então, foi uma das nossas maiores dificuldades. Hoje, eu creio, não sei se tu também creia assim, eu vejo que pelo tempo que nós estamos vivendo, a mentira se propagou muito como verdade. O que eu quero dizer é isso? Que a nova era e todas as suas artimanhas, o que demonstra isso? Até nós estávamos estudando sobre isso. As pessoas estão desesperadas por Deus. Elas querem, elas nasceram para o sobrenatural, elas vieram do sobrenatural e elas querem ter um relacionamento com o sobrenatural. Mas como Jesus ainda não foi apresentado para elas como o Filho de Deus, como aquele que realmente vem para transformar vidas, para preencher o vazio, para habitar nelas, elas ainda têm uma visão muito religiosa e elas fogem da religião. É verdade. Eles querem ter um relacionamento com Deus, eles querem algo sobrenatural. Mas, infelizmente, é como diz a palavra de Deus, as flores estão prontas, mas faltam trabalhadores. Falta trabalhadores. Então, a Seara está pronta. Ninguém falou de Jesus Cristo, ninguém ainda explicou quem é Jesus Cristo para elas. Elas estão perdidas e estamos aqui para isso. Para isso. Por isso nós queremos te convidar a vir para o leste europeu que está sedento para conhecer Jesus. Se a nova era tem crescido com todas as suas artimanhas e atraído pessoas para este lugar, é porque as pessoas estão sedentas do sobrenatural. Então, se tu és uma pessoa que crê no sobrenatural, que vive no sobrenatural, que quer realmente impactar uma nação, que tem vida com Deus, venha para a Eslovênia. Se tu tem um chamado missionário, fale com o seu pastor, vá orar, vá jejuar, entre em contato com agências de missões, estude a nação da Eslovênia, venha visitar a Eslovênia, porque a Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Amor, quer deixar algum recado para as pessoas? Ele tem que treinar, nós estamos aqui com o horário contado. Eu estou muito feliz de poder participar desse podcast contigo. Foi um prazer, amor. O recado é orem por nós. Esse povo quer conhecer a Deus, mas não sabe como. Então, ora para que Deus toque no coração deles, para que saia toda essa descrença, todo esse ateísmo. Muito obrigado por vocês estarem aqui e escutarem. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês e nos vemos no próximo podcast. O que Deus abençoe a todos vocês? O que é isso?